Qual é? Ora bem, queres que eu comece ou queres começar? Não é isso, tu começa tu. Começo. Então é assim. Este vídeo vem na sequência de um vídeo que nós já passámos aqui. Se calhar começamos pelo princípio. Existe um corredor muito famoso de carros, é um automobilista, que se chama Jeff Gordon. Jeff Gordon já tinha feito uma prank em parceria com a Pepsi, em que fingia que ia fazer um test drive num carro com o senhor do stand ao lado e o homem entrava em pânico, porque ele começava então a fazer as suas corridas e não sei o quê. E desta vez decidiu fazer o seguinte, decidiu disfarçar-se de taxista, ex-prisioneiro, ex-preso, e apanhar pelo caminho um jornalista para irem fazer uma viagem normal de táxi, sem ele saber que ele era o Jeff Gordon. E o que é que acontece? São parados pela polícia. E depois? Mas é, mas é, vamos, é tudo feito, não se usa agora, óbvio. É, vamos ver. Oh! O que é que ele está falando? O que ele disse? Não, sai do cabelo, podemos colocar as minhas. Eu não posso colocar minhas 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 minhas. Não, senhor, por favor. Eu não posso voltar, cara. Eu não posso voltar. Eu não posso voltar. k. papá, cara. Está naquele dia. Ahman, não. Não, não. Estado todo. Não, não. Please, please stop! I'm not, I didn't do anything! Oh my god, stop man! Ok, go back! Please! I'm sorry man! Oh, stop! Stop! So I'll be able to see you man! No, it won't! I'm gonna lose this guy! This never works! This never works! F*** that! You ain't been in my position! This is your only chance! F*** you! Please just stop or let me out! Sir, just unlock the door and let me out! Apenhar a boleia de um homem, como diz isso assim? Fogo não, tinha medo. Olha, o próximo vídeo, queres dizer-nos o que é que acontece? O próximo vídeo é um gajo que é muito bom a jogar cartas. A jogar não, mas a jogar mesmo, a jogar cartas. E acertem tudo quanto é buraco. Nice! Verdade ou mentira? Vamos ver, verdade. Vejam lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este é o mais fixe, é o mesmo. É espetacular este vídeo. Olha, houve um vídeo que circulou muito por aí, diz que Miley Cyrus beijou na boca Katy Perry. Diz que sim, nós temos o vídeo em slow motion, para vocês analisarem bem o que é que aconteceu. Sim, vamos ver. Bonito, é o que acontece. Olha, Miley Cyrus é rainha do quê? Sabes? Do twerk, não é? Do twerk. Não, não. Não, está certo. Do twerk. Do twerk. Do twerk. Rainha do twerk. Até agora, nós descobrimos melhor. É rainha do twerk. É o melhor vídeo da internet inteira. Não é? É o melhor vídeo. Já sempre gosto. De toda a internet. Queres lançar o último? O próximo é uma paródia àquele vídeo muito conhecido do Van Damme e vai ser o próprio Van Damme a fazer, vejam estes efeitos, espaciais, espaciais. As a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows, only time? And who can say if your love flows, as your heart chomes, only time? Tchau, tchau.